Você já passou por algo inesperado que acabou sendo uma benção? Talvez você tenha perdido o ônibus para o trabalho e por isso se livrou de um acidente. Ou talvez você tenha sido demitido do emprego e por isso acabou encontrando um emprego melhor ou até iniciando seu próprio negócio. Os imprevistos podem ser difíceis de lidar, mas eles também podem ser oportunidades de crescimento e até livramentos. Neste vídeo, vamos falar sobre como aprender a ver os imprevistos de uma forma positiva. A vida é um constante aprendizado. Sócrates Em setembro de 2001, o mundo se deparou com um evento trágico e inesperado. Muitas pessoas perderam a vida e outras tiveram suas vidas mudadas para sempre. Em meio a essa fatalidade, houve também histórias de esperança e aprendizado, de pessoas que sobreviveram graças a um imprevisto. Por exemplo, Maria, uma advogada que trabalhava no World Trade Center, Torre Norte, centésimo andar, acordou atrasada para o trabalho naquele dia. Seu despertador não tocou e ela perdeu o ônibus que a levaria ao escritório. Ela teve que pegar um táxi, que demorou mais do que o normal para chegar. Quando ela chegou ao trabalho, as torres já estavam em chamas. Maria diz que, se seu despertador tivesse tocado, ela teria chegado no horário e provavelmente teria morrido. Ela agradece por ter tido a oportunidade de sobreviver e reconstruir sua vida. Imagine como Maria pode ter ficado nervosa ao acordar atrasada, saído com raiva e reclamando da situação, porém depois ficou grata por não estar no horário certo naquele dia. Outra história que traz mais reflexão é a de Nancy, que também estava atrasada para o trabalho, porque estava ajudando seu filho com a lição de casa. Ela normalmente saía de casa às sete horas da manhã, mas naquele dia, ela saiu às sete e meia. Ela trabalhava no nonagésimo sexto andar da Torre Norte. Quando tudo começou, ela estava em uma reunião com outros funcionários. Eles foram evacuados do prédio. Nancy acredita que seu atraso salvou sua vida. Se ela tivesse chegado ao escritório no horário, ela teria acabado a reunião que ficava em um andar mais abaixo e poderia ter sido atingida, sem possibilidade de sair. Quando algo dá errado, é natural sentirmos emoções como raiva, frustração ou tristeza. No entanto, é importante lembrar que essas emoções podem nos prejudicar se não forem controladas. Ao mantermos a calma em situações inesperadas, somos capazes de pensar com clareza e tomar decisões melhores. Isso nos ajuda a lidar com o estresse e a ansiedade e a encontrar soluções para os problemas. Se você sair atrasado, tente pensar. Foi um imprevisto e já estou indo. Vai dar tudo certo. Cultive o pensamento positivo. A calma também é importante para o desenvolvimento pessoal. Quando aprendemos a lidar com imprevistos com calma, nos tornamos pessoas mais resilientes e fortes. Em Salmos diz, Calma-te diante do Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que leva a cabo as suas maquinações. Deixa de te irar. Abandona a fúria. Não te irrites. Isso só leva ao mal. É importante manter a calma, mesmo quando as coisas não estão indo bem. A raiva e a fúria podem nos levar a tomar decisões ruins e prejudicar nossas relações. Em 2016, um terremoto atingiu o Nepal. O tremor causou um deslizamento de terra que destruiu o hotel onde estavam hospedados os alpinistas Chris Harris e David Guttler. Harris chegou atrasado ao hotel e por isso foi colocado em um quarto no último andar. O quarto dele foi o único que não foi atingido pelo deslizamento. Esses atrasos podem ter sido apenas pequenas coincidências, mas eles podem ter salvado a vida de muitas pessoas. Às vezes, os imprevistos podem ter um significado positivo. Eles podem nos levar a um caminho melhor ou nos ensinar algo novo. Por isso, quando algo der errado, não reclame. Agradeça a oportunidade de aprender e crescer. A vida é cheia de acontecimentos e nem sempre podemos controlar o que vai acontecer. Mas, mesmo quando as coisas não saem como planejado, é importante estarmos preparados para lidar com as adversidades com resiliência. Ana era uma designer gráfica que trabalhava em uma agência de publicidade. Ela era apaixonada pelo seu trabalho e gostava muito do que fazia. No entanto, quando a pandemia começou, a agência onde ela trabalhava foi obrigada a fechar e Ana foi demitida. Ana ficou muito chateada e desorientada. Ela não sabia o que fazer com sua vida. Ela tinha uma filha pequena para cuidar e precisava de um emprego. Um dia, Ana estava conversando com uma amiga que era dona de uma loja de roupas. A amiga contou a Ana que estava precisando de alguém para ajudar a criar as artes gráficas para a loja. Ana viu essa oportunidade como uma chance de começar um negócio próprio. Ela sempre gostou de criar e trabalhar com artes gráficas. Ana aceitou o trabalho da amiga e começou a criar as artes gráficas para a loja. Ela também começou a fazer trabalhos freelance para outras empresas. Ana se dedicou ao seu novo negócio e logo começou a ter sucesso. Ela conseguiu conquistar novos clientes e seu negócio começou a crescer. Hoje, ela é dona do próprio negócio e está muito feliz. Quem sabe o que deu errado pode ser o início de algo novo e melhor. Em provérbios esta escrito O coração do homem planeja o seu caminho mas o Senhor determina os seus passos. O que você achou deste vídeo? Deixe um comentário abaixo se você tem alguma história que se lembrou. Espero que este vídeo tenha inspirado você a lidar melhor com os acontecimentos sendo grato e mais positivo. Se você é novo aqui te convido a se inscrever no canal para receber todo o conteúdo de valor que estamos preparando para você. Obrigado por assistir. As histórias que contamos foram citadas apenas para fins de reflexão. Não queríamos causar qualquer dor ou sofrimento com a lembrança de acontecimentos históricos tristes. Nossos sinceros sentimentos a todos que foram afetados por essas tragédias. E compartilhe este vídeo com mais alguém que pode se beneficiar da reflexão. Esse é o canal Mente e Ser. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.